Oitava, anote para mim, tiroitite de Hashimoto, traduzindo, hipotiroidismo e hipertiroidismo. Então, vemos só, gente. Quer mais? Nove, nove, nona, nona, nona doença, lupus eritromatoso, que é uma doença autoimune, muito séria. Lupus, também a gente consegue evitar. E a décima, pisoríase, que é uma descamação da pele em excesso. Então, já dei para vocês dez motivos para se debruçar nesse conhecimento técnico. É extremamente importante, gente. Vejam só, dez motivos. E tem mais dez ainda para a gente anotar aí. Quer ver? Anote para mim. Onze, número onze. Queda de cabelo. Alopécia. Está vendo só?